É deste local que saem os avisos e os alertas que tem tanto influenciado a vida dos gaúchos. No último mês, o trabalho dos profissionais do Instituto Nacional de Meteorologia guiou ações dos órgãos municipais e estaduais em meio à maior tragédia climática da nossa história. Em Porto Alegre, a sede do IMET fica no bairro Jardim Botânico, na zona leste da capital. Parte fundamental do trabalho começa aqui. Essa é uma estação de coleta de dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Elas estão espalhadas por todo o país e seguem um padrão. Assim, é possível comparar as medições. Todos esses dados oficiais são importantíssimos para a gente primeiro fazer essa coleta, análise e depois, numa sala, através de um computador, a gente fazer a análise da previsão do tempo tão importante e emitir aqueles avisos meteorológicos que são de extrema relevância para toda a população. Esses aparelhos medem os volumes de chuva. É a partir deles que se sabe o acumulado pluviométrico na cidade. Ele vai fornecer o que ocorreu de precipitação, o que ocorreu de chuva. Então a gente faz uma coleta aqui, sempre às 9 horas da manhã, às 15 horas e às 21 horas. Se não estiver precipitando, como vocês estão vendo agora, ele vai registrar retinho. Nós temos uma escala de 0 a 10 milímetros. A chuva incide aqui. Ele tem o sistema de sifão. Quando chegar a 10 milímetros, ele vai sifonar, vai baixar e começa a contar de 0 de novo. Se estivesse precipitando neste momento, amanhã, quando eu viesse aqui, às 9 horas ou 12 TMG, eu leria a intensidade e o volume dessa precipitação. Este é um abrigo meteorológico. Ele conta com venezianas duplas e 4 termômetros que medem as temperaturas máximas e mínimas. São 4 termômetros. Dois leem a temperatura mínima e temperatura máxima. E outros dois leem a temperatura do termômetro seco e a temperatura do úmido. Que depois de uma tabela a gente vai ver a famosa umidade relativa do ar. E aí com esses dados que a gente tem à disposição, a gente começa a verificar, a fazer a previsão do tempo. Então, todo esse conceito aqui de dados, nessa estação, é importante para a gente ter uma padronização. Na mesma estação, também são coletados dados de velocidade do vento. No lado de dentro da sede, os computadores compilam as informações de vários locais. Com isso, são montados mapas que trazem as famosas previsões do tempo. Depois de todos esses dados que a gente coleta, armazena, analisa, verifica através do modelo do IMET e outros modelos, a gente vai nesse sistema de alertas e o meteorologista, de posse dessas informações, aí dá o seu aviso. Por exemplo, se a gente estiver lidando, no caso das situações de enchente, a gente lida com três níveis, com amarelo, laranja e vermelho, o perigo potencial, o perigo e o grande perigo, que é o nível vermelho, que a gente utilizou desde lá do ano passado em algumas oportunidades, que é o nível mais crítico, onde a chuva em 24 horas passa dos 100 milímetros, é o nível de alerta máximo para as defesas civis nacionais, estaduais e principalmente para as regiões, para os coordenadores e prefeitos da defesa civil municipal tomarem a decisão. O IMET é vinculado ao Ministério da Agricultura e conta com a sede geral em Brasília e seis distritos distribuídos em capitais, como Porto Alegre.